Música Na sessão plenária desta quarta-feira, os deputados votaram o projeto que proíbe a utilização de aparelhos sonoros instalados em veículos com potência capaz de perturbar o trabalho ou sossego da população em pátios de estabelecimentos comerciais abertos ao público em geral, como postos de combustíveis, bares, restaurantes e outros estabelecimentos noturnos. Caso seja identificado o som com volume excessivo, deve ser aplicada uma multa ao local, que pode chegar a R$ 13 mil. A proposta do ex-deputado Atila Nunes foi aprovada e segue para a análise do governador. Analisada também a proposta que autoriza bibliotecas públicas do Estado a manterem nos acervos pelo menos uma cópia em braile de livros específicos, como códigos e legislações, estatutos, constituições e dicionários. O projeto do deputado Rosenberg Reis tem o objetivo de promover a inclusão social e democratizar o acesso à informação. A proposta foi aprovada pelos parlamentares e segue agora para a análise do governador. Outro projeto votado é o que prevê a aplicação de multas para pessoas e empresas que fabriquem, distribuam ou vendam vacinas falsificadas contra a Covid-19. As sanções administrativas previstas no projeto apresentado pelo deputado doutor Pedro Ricardo vão desde o fechamento dos estabelecimentos comerciais a multas, que podem ultrapassar R$ 90 mil. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. Votada a proposta da deputada Tia Ju para que gestantes que tenham perdido o bebê no parto por aborto espontâneo ou morte perinatal possam ficar em uma área reservada e individual, separadas das outras mulheres que também tenham dado à luz. Além disso, elas devem receber um atendimento humanizado com acompanhamento psicológico para ajudar na comunicação a respeito da perda do filho. O projeto aprovado segue agora para a análise do governador. A deputada Lucinha e o deputado Luiz Paulo querem proibir a exposição em mercados e supermercados de produtos similares junto aos tradicionalmente conhecidos pelos consumidores. Como exemplo, os parlamentares citam as misturas de manteiga com margarina, de óleo com azeite e compostos lácteos de soro de leite. Segundo o texto, esses produtos devem ser comercializados em gôndolas separadas e com a devida sinalização para não confundir os clientes. Quem descumprir a regra pode ser multado e em caso de reincidência ter o alvará de funcionamento cassado. O projeto aprovado retorna para mais uma votação em plenário. O desejo do projeto é, como diz a linguagem popular, não confundir gato com lebre. Porque muitos produtos tradicionais que as pessoas estão já acostumadas a consumir, tem um determinado padrão, maior controle dos elementos que o compõem e muitas vezes você mistura com eles do lado um outro produto de categoria muito inferior, muitas vezes desconhecido e você ilude o consumidor. Então, um desejo do projeto é de proteção ao consumidor. Empresas que prestam serviço para o Estado podem passar a reservar 5% das vagas de emprego para pessoas encontradas em situação análoga à escravidão ou refugiados. A regra deve estar prevista nos editais de licitação e contratos do Poder Público. A proposta do deputado Júlio Rocha foi aprovada e retorna para mais uma votação em plenário. O Rio pode ganhar um programa de apoio à saúde mental para mães atípicas, ou seja, que cuidam de crianças ou adultos com padrões atípicos de desenvolvimento em razão de alguma deficiência mental, intelectual ou física. O programa deve ser coordenado pela Secretaria Estadual de Saúde e pode ser implementado em todos os municípios, nos hospitais conveniados, unidades básicas de saúde e clínicas da família. O objetivo é garantir acompanhamento psicológico contínuo para mães atípicas. A proposta da deputada Élica Takimoto foi aprovada em primeira discussão. Atrás dessa pessoa com deficiência tem uma mãe, geralmente uma mãe, os pais, inclusive muitos casos de pais abandonando a família, assim que sabem que a mãe está cuidando de uma... que o filho é uma pessoa com deficiência. Muitos ficam deprimidas, muitas têm várias questões psicológicas. Agora, imagina uma mãe atípica, às vezes sem rede de apoio, sem conhecimento sobre a deficiência da criança, do jovem que ela está cuidando. Então a gente precisa acolher, a gente precisa informar.